Música 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 É nóis que o bada canal clandestino de cheiro de mais uma vez com vocês E vamos começar mais uma Uma Aventura do clandestino Channel Uau uau Vamos para mais uma viagem e ir lá para Londres né Edmonton Eu acho que aquela ali é o escapamento que eles tiraram do meu Você quer ver? Deixa eu só dar uma olhada ali Tem quase certeza que é aquele ali que está jogado ali ó Se tiver um buraco nele ali É no meu Hum Não nesse daí não Esse aí é outro Nesse daí não Aqui o escapamento meu ele foi trocado né Começando aí mais uma novela para macho Mais um capitão novela para macho Deixa eu dar só uma controlada básica aqui né Hoje também com azulão O azulão da madrugada Tem que olhar essas Tem que olhar essas Essas tampinhas aí para ver se está tudo certo né A carreta está toda podre né Mas a lona está novinha E essa lona aí ela Ela abre com uma beleza né Mas o assoalho dela aqui por baixo aqui Está todo completamente Poudre né Olha o Mercedes aí Olha o Mercedes Olha o Mercedes Euro 6 25 480 Actros né Está bonitão Morveiga Morveiga normal Morveiga normalzão Porvera normalzão Tem uns leds em baixo também Há que top Oi oi Olha aí, oi. Que lesão aí, né? Bom, vambora. Vamos trabalhar com a cara amassada. Aqui a gente agora tem que fazer esse... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Todo dia, né? Não, nem esse daqui, né? É o outro. Quer a checagem do veículo? Esse daqui mesmo. Todo dia agora a gente tem que preencher um desse aí, é por lei, né? Você tá perdendo diesel, óleo e água no motor, sei que eu já controle quando eu cheguei, né? O velocímetro ali, aquelas paradas, o volante... O wipers é a... É o limpador de para-brisa, a buzina, os espelhos... Os vidros, os freios, as rodas e os pneus... Suspensão, segurança da carga, os indicadores de luz, os reflectores... Os painel de... Os painel de... Segur... Security and the body panels... Acho que aquelas faixas laterais, né? Que refletem... Bateria... Se tem alguma perca de ar... Esse aqui, 50 wheel coupling, né? Aquele ganchinho que a gente coloca ali na quinta roda... Tail lift esse aqui não tem... ADR kit a gente não tem... Tacógrafo... Blá, blá, blá... Se tiver algum defeito a gente coloca aqui, assina e... E entrega lá... Agora todo dia tem que fazer, né? Todo santo dia... Bom, vamos preencher mais esse daqui... E agora aí nós... Vá arte aí... Rumo a Londres... É... Na traseira desse colega aí que legal, ó... Tá vendo ele piscando lá? A bicicletinha... Esse é o sinal, eu vou indicando pro ciclista não passar e nem chegar perto aí à esquerda dele, né? Aí de vez em quando começa a piscar, tá, velho? Ciclista ou motociclista, né? Seja bicicleta ou moto... Tem muitos aí que tem essa... Esse sinalzinho aí... Esse eu achei legal... Que o dele ainda pisca aí, né? Não sei se é quando ele pisa no freio ou se ele... Tá usando de lona... É quando ele vira lá... Também, né? Legal, legal... Essa pontezinha aqui é... É o Crais, né? Eles fizeram esse viaduto aqui pra... Fizeram já... Deve ser velho pra caramba aqui, mas... Tipo assim, pra defluir melhor o trânsito... Mas bem ali atrás aí tem um semáforo, né? Aí não adianta tá nada o viaduto aqui e um semáforo ali atrás, né? Porque aí segura o trânsito aí pra trás e aí vira uma fila tremenda, né? Resolviu, resolviu, resolviu nada... Vamos embora mais. Vamos embora! Embarque Melhor vamos ficar quietos aqui Lá na frente a gente entra Chega lá no horário certinho, né? Sete horas Acho que é o horário que eles abrem lá É um carro bem aqui, né? Acelera aí, ô! Tava lendo um artigo aí Sobre o novo Scania Que vai começar a ser montado Lá no ABC Paulista Até em 2020 Eu não entendi se já tem dele aí no Brasil Ou se ainda não tem Eu não sei Pelo artigo que eu li ali Ele vai começar a ser montado Até em 2020 Tipo 3 anos depois Eu só não entendi Se já tem dele Importado daqui pra aí A carga do cara tá toda estufada E na lona Olha isso aí Eu espero que seja alguma coisa de leva É pneu isso aqui Dá pra ver aqui O cara tá carregado de pneu Carga de pneu Tá até escrito aqui Tá até escrito aí na empresa do cara John Boy Eu não sei se já tem dele rodando aí Porque se tiver é importado daqui Da Europa Olha ele quer sair Vai quebrar meu retrovisor Vai quebrar meu retrovisor Com esses pneus seu aí Meu brother Mas 2020 eu achei meio que tarde demais né Sei lá Sei lá Três anos depois né Dizem até 2020 né Mas mesmo assim né Quase três anos depois né Você sair em 2020 mesmo Bem tarde né Olha o V8 da TNV lá Aquele que eu dirigi é ele Tá Tá 2020 Mas se alguém já viu dele por aí Confirma aí Porque eu sinceramente eu não sei né Aqui agora já tá aparecendo bastante Já dá pra ver muitos dele rodando Mas eu achei meio que um absurdo né Sei lá Sei lá Porque que sai Três anos depois né Já põe aí o trem dentro do navio aí Já manda né Sei lá O Brasil já paga caro aí nos produtos né Industrializado no Brasil mesmo Já paga uma fortuna Fortuna por fortuna Pelo menos manda daqui pra aí Já enche aí um navio aí De Desses aí Já coloca aí nas feiras aí Pra Uns eventos aí Pra mostrar pra galera já E o pessoal já ir comprando Mais três anos depois aí Dois Dois Três anos depois Acho que meio Sei lá Obviamente tem uns custos né Que eu Se eu entendi bem na Eu li no Acho que no site da Scania mesmo A Scania não trabalha com Com estoque né Ela trabalha com Com pedidos Se eu li bem né Tipo ela produz Aquilo já tá vendido né Se tem uma ordem lá pra dez caminhões Ela vai lá e produz os dez Monta os dez lá E manda pra concessionária Que pediu os dez né Não faz estoque no pátio né Como Igual tem de carro ali Perto de casa né Que Tem uma área enorme lá E Sei quantos mil Mil carros lá Parado lá né Da Volkswagen né Pode vender Como não pode vender né Tá tudo parado lá E pelo que eu entendi bem lá na O negócio da Scania lá Eles não trabalham com Com estocagem Eles trabalham com Com ordens né Tipo Os pedidos né Quem a gente pede Ele monta E te dá o caminhão E obviamente pra começar a montar Esse modelo novo aí Tem um custo né Tem que investir dinheiro hein Injetar dinheiro aí no negócio E a Cris que tá Apesar que no artigo lá Também lá Falava que 67% 67% Da Da produção do 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 novo Scania Da Scania né No Brasil Vai pra fora né Não fica ali 67% É muito hein Vai pra algumas partes Da Ásia África Sudamérica Toda ali né América Latina toda E uma pequena parte Fica no Brasil né O resto vai pra fora É montada ali Mas vai pra fora Aqui pra Europa não vem Porque obviamente Tem montadoras aqui né Suécia é aqui né Já sai daqui Já Já tá aqui mesmo Não precisa vir de fora Tem alguns que comentaram Ah esse caminhão é montado Aqui né Meio difícil de ser montado E pra mandar pra cá né As montadoras tem tudo aqui né Eu acho meio difícil de ser Mas 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 Só em 2016 Eu sou em 2020 Vamos ver se sai antes O que tá falando pra mim Sair pra Tottenham Vamos pegar pra Tottenham Então Vamos pegar pra Tottenham Vamos pegar Edmonton, vamos lá pra cá, né? Edmonton, vamos lá pra cá Edmonton, vamos lá pra cá Epa Ih, caceta Vocês foram bater aí agora, e? Vamos lá pra cá Vamos ver aqui como é o nome da loja lá Lawson's 401, número 401, 192 192, 192 192 212 212 212 23,000 2258 225 235 Ali, 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 eu já vi, ó. Ixi, o negócio aqui pra entrar vai ser ruim, hein? Caraca, mano. Olha o tamazinho da loja, hein? O outro já chegou ali também. Dá um fudido. E eu cheguei pelo lado errado ainda. Chegamos em dois aí, junto, né? Pra variar. Agora tem que achar um lugar pra virar o caminhão e parar do jeito que ele tá ali, porque senão eu não vou conseguir colocar ele lá dentro. Vamos ver se a gente consegue achar um lugar pra virar esse caminhão, né? Agora que é o baum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou quebrar ela aqui mesmo Vamos virar ele aqui mesmo Ainda bem que tem né Imagina, você vai andando, vai andando, vai andando, nada Chiclete hein, nem é guspe não Ah tem duas horas já que eu tô mastigando, meio chiclete E vai ter que entrar lá de ré, lá naquele portãozinho lá Vai dar uma manobrita boa Chamaram a gente Ô moleque, ela quer o caminhão lá dentro Começa a sessão manobra Vamos ver se ele vai segurar o transe ali pra nós ali, que não para de passar carro né Obviamente Eu tenho que jogar lá assim, puxar lá na frente Olha só aí a bagunça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Passou colado lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Deu. Aê, oi. Vamos lá abrir a lona e agora a gente faz o vídeo saindo. A gente continua o vídeo saindo, né? Saiu o portão, ó. Muito largo, não. Bom. Obviamente, carreta vazia. Vamos sair do portãozinho aí, ó. Mais uma entrega concluída com sucesso. Tá, dá a avançar. Aê, oi. Ó, senão já fechou de novo, né? Não adiantou nada. Edmonton. Bora. Vamos pegar a 406 ali mais uma vez e tem que ligar lá pra saber pra que lado que a gente vai, né? Tá aí, caros amigos. Canal Clandestino Channel mais uma vez com vocês e mais uma entrega concluída aí com sucesso. Levando vocês aí pra dar aquela faceada na terra da rainha. Vamos que vamos aí, curta aí a... Conto, né? Não curto, né? Conto com o compartilhamento de vocês aí. Vamos chegar lá a 100 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar aí até o final do ano. Campanha! Rumo a 100 mil, rumo a 100k. Convida lá seu brother lá pra vir conhecer o canal e se inscrever. E é nóis! Beijo na bunda, até a próxima e fumo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!